Injustiça, ação e ou comportamento que se opõe à justiça, que viola os direitos de outra pessoa. Hoje, quarta-feira, 23 de agosto, você sabia que é celebrado o dia de combate à injustiça? E ainda hoje, dificilmente se encontra aí uma pessoa que não tenha sofrido pelo menos um ato desta natureza ao longo de sua vida, não é mesmo? Há muitas situações que geram injustiça, condenar o inocente, discriminar alguém por sexo, cor, raça, religião, condição social ou até mesmo orientação sexual. Entre outras, como abuso de poder, exploração de trabalho, calúnia, difamação, entre outros muito mais. A maior injustiça que eu considero já passada por mim nessa vida foi a perda da minha mãe. Minha mãe foi diagnosticada com dengue, foi medicada de um medicamento errado e o médico em questão negligenciou o socorro. Locomovi ela para um outro hospital, numa cidade vizinha, num hospital particular. Ao dar entrada, o atendente me exigiu na época em torno de seis a oito mil reais que eu desse de entrada ou desse um cheque calção. Nós éramos, né, e ainda somos de classe média baixa, a gente não tinha esse valor. Então ele disse que eu podia ficar à vontade para levar minha mãe para um outro hospital. E nisso a minha mãe estava no corredor já em estado crítico de saúde, né, e do lado da recepção eu ouvi o médico ligando e dizendo para ele dar andamento no processo porque a minha mãe iria morrer no corredor do hospital e isso ficaria negativo se ele queria essa imagem para o hospital. Então, diante dessa realidade, eles levaram minha mãe para a UTI, né, mas já era tarde demais. Já não tinha muito o que fazer. Tentaram salvá-la, mas infelizmente, na terceira parada cardíaca, porque ela já tinha dado duas no corredor do hospital, ela faleceu nos meus braços. Então, para mim, essa é a pior injustiça que eu já sofri. Perder alguém dentro de um hospital porque eu não tinha condição financeira de custear a UTI na época. E nessa brincadeira aí de cachorro grande, né, quem ficou órfão de mãe fui eu. Uma boa prática para homenagear o dia do combate à injustiça é revisar as próprias atitudes e aceitar desafios de mudá-las. Mesmo que isto represente perdas de qualquer natureza, lembre-se, ao final da jornada, a única vitória possível é a felicidade de ter vivido uma experiência que contribuiu para o crescimento das pessoas e a melhoria do planeta. O que se faz com a solidariedade e justiça. Então, promova a justiça. Comece por você, mas não seja tão duro. Deixe os bons sentimentos prosperarem além de festas comemorativas. Para isso, seja mais gentil. Cumprimente o próximo. Olhando nos olhos, elogie alguém sem pretensão de receber algo em troca. Abrace as pessoas que trabalham com você. Entre outras ações, faça do seu ambiente agradável todos os dias e não só em datas comemorativas.